Eu já senti saudade, eu já fiz puxar o carro, eu já pedi na churra, já dormi na rua, eu já pedi na churra, já dormi na churra, já dormi na churra, já dormi na churra, Parcelêa, ó Parcelêa, ó Parcelêa, ó Certo, eu sou fosse Cara, aqui é uma vida forte Vcara, cara Certo, eu trouxe muito a violência E eu dormi Tá bom, isso aí Pele a vontade Cara, isso é chato Isso, chão Não é você, relém Já perdi A gíria Eu já consumia É um biquet, entendeu? Vai com essa harmonia da música É E isso pra mim, isso é show, velho O show pra mim é começar a galera pra você Isso é show Mas que beleza Mas que beleza Beleza é viver Na pureza Beleza é viver Beleza é viver É desencanto Se tornar de vez Que vai bem Que abra Voga Que vai Última vez Na hora Feliz 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 O que é isso? Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não. Não, não. Não, não.